bom dia jabutizeiros que acompanham o canal jabuti motorhome pelo mundo todo ó nós acordamos aqui no parque ainda e agora e agora vamos organizar para seguir viagem ligar o jabuti daqui a pouquinho e hashtag partiu direção brasil nós estamos a mais ou menos 200 km de distância e logo ainda vamos estar partindo para as bandas de roraima descer para o sul vai em roraima é nós aqui na venezuela mas primeiro vamos fazer uma entrega ali de um um pouco de produto de alimentícia para a família ali que a gente tem bastante comida aqui no motorhome o marido separou já um monte aqui que podemos já passar para frente para ajudar alguém porque nós estamos perto da fronteira então está aqui para lá nós comemos um pouquinho só e o restante a gente doa vamos ver olha tem duas sacolas um pouquinho bastante é um pouquinho bastante tem arroz macarrão feijão tem óleo tem manteiga manteiga tem sardinha tem picles aqueles tem uns enlatados tem picles tem mel um pote de mel tem café tem leite em pó sim um pouco de tudo só não sobrou os doces para as crianças estou levando só as balinhas que tinha aqui porque os doces no caminho foi tudo mas ainda ontem ele deu um pouquinho para o menino que veio aqui ontem é ontem eu catei os últimos chocolatinho aquelas aqueles bombom que tinha na geladeira para aí foi tudo já bom dia para o meu broto bom dia para o feliz aí sim então bora lá entregar para a família ali e depois nós vamos seguir viagem é uma comida aqui que a gente vive sem ela até na fronteira tranquilamente quando chegar na fronteira não consegue dinheiro a gente é mais fácil porque provavelmente tem supermercado que aceita no cartão mas pega pixi pega pixi então é mais fácil é mais fácil tá isso aí a gente bora organizar e hashtag seguiu viagem daqui a pouquinho para entregar para a família ali nós vamos vamos embora em direção ao sul direção roraima e agora sim amigos caronês depois de uma boa noite de sono descansou bastante dalcio descansou monte fez vídeo aproveitou né acalmaria para fazer vídeo e agora vamos seguindo viagem ainda circulando dentro do parque nacional caraíma na grande sabana ou grande sabana muitas flores na beira do caminho tem lugares que está rosado de flores e olha lá longe ó a sabana e aqui tinha a placa de zona militar essa amarela não gravei e aqui chegamos a luepa a은ah filarejo da impressão que é escola a aoo Families zona militar aum明白ar É um soldadinho Soldado Vamos ver se eu estou de novo É Vamos de novo Gente, nós andando aqui pela beira da pista Nesse lugar de prédio Quantidade de florzinha amarela Tem gente aqui no jabutique Que está até priscando Só que num cara de ela entrar na lama Falei para ela Lega a buzina de espanta sucuri Espanta sucuri e vai lá Visitar as flores Olha a quantidade de flor, gente Muita flor Mas é um brejão ali Tem que andar na conta do ônibus mais ou menos E aqui o rio Tarota Olha que rio bonito A água aqui Dos rios é bem limpo Olha Água limpinha Bem que a menina falou que aqui vai ter um monte de lugar para acampar se querer fazer as paradas A vizinha lá da onde a gente dormiu essa noite Ontem ela passou lá Conversou um pouco com a gente E falou que a gente só estava Estava no começo ainda das atração turística aqui do parque E tem muitos pontos para poder parar Dizou Dalsky e aqui chegamos no distribuidor Distribuidor é o seu entroncamento Santa Helena de Uarém está para frente Que é onde a gente vai Salto Toron Que está aqui à direita É asfaltado Eita Então nós vamos lá Dalsky Aeroporto também Também tem aeroporto Olha quantos quilômetros? 60 quilômetros E o rio cheio de plantinhas E o rio cheio de plantinhas Lá embaixo tem outro rio Na ponte zona Tem dois, não está sentado Aqui parece que estavam fazendo um desvio aqui por fora Porque a pista ali dá a entender que rodou Uma parque Paradinha para dar um Pronto? Pronto A bolachinha para as crianças E aqui rodou bastante Uma parte foi Uma parte aqui já foi colocada o terra E a outra está Interrompida Interrompida Os dois menininhos estavam ali na beira da estrada pedindo Ele nem pediu dinheiro Só falou que tinha fome E aqui outro rio Mas não tem placa com o nome E a água é daquela Escura E a reta vai embora E nós andando no altiplano Altiplano com algumas descidas e subidas E o descampado é bem grande E agora a garoa Mais um corguinho Mais um corguinho aqui Bem semelhante Bem semelhante a vegetação Muitas orquídeas É altitude 1350 Nossa 1350 de altitude A cor da água dos rios é bem idêntica A cor de chamate Lembra muito Uma orquídea linda E nós seguindo a viagem bem tranquilamente Já paramos Hora da parada técnica E olhando aqui a savana Grande savana venezuelana Gente bacana Bem diferente Bem lá ao longe Dá para a gente ver a montanha Dá para ver umas montanhas Bem longe Alguns lugares estão queimando Também a fumaça E tem umas moita de mato Que vai acompanhando o rio Se não no mar É só essa pastagem aqui Esse pasto A diferença é que a gente não vê Nenhum animal Nada Até agora não vimos nenhum É um ou outro gavião Um passarinho pequeno Mais nada Para o outro lado também do ônibus Tem uma outra queimada ali E segue Ainda bem que a estrada aqui Não está muito ruim Também É mais ou menos Dá para passar bem Tem um buraquinho Mas a gente vai desviando E vai seguindo tranquilamente Mas parado aqui fora Da pista Agora tranquilo O vento bem geladinho A 1400 metros de altitude Tem um cantado aqui Não sei se é de sapo Que bicho que é Passarinho E minha rebutizeira sumiu Rapaz Eu estou olhando agora Está lá Saindo no meio do mato Estou filmando flores Olha onde que ela está Olha lá Lá no meio do mato Estava lá no meio do matinho Gostei o porta-pista Fala para ela Cuidado Cobra Que aqui tem Deve ter cobra E aqui sumiu O vento E aqui eu vou ter Veio guerreiro Forte Vindo Tranquilo E aqui na paradinha técnica O que passa de trânsito Aqui é um outro carro pequeno Se não São os caminhões Que vem trazendo comida Do Brasil Transporta comida Para lá E para cá De noite Os caminhões Vão lá no Brasil Em Roraima Busca um alimento E trate Aqui para o povo Da Venezuela E mesmo com esses alimentos Chegando aqui Bastante caminhões Que passam Quase todo dia Todo Passando caminhões Carregados Com os contêineres Cheios de alimento Vindo do Brasil Ainda a gente vê Que as pessoas Assim que estão Um pouquinho mais afastadas Da grande cidade Estão passando fome Criança pedindo comida Porque está com fome Família Você vê assim As pessoas Estão tudo desnutrida Cara É triste Até mesmo A gente olhando Para o rosto Dos policiais Nossa É triste Porque assim A gente vê Que eles têm Uma fome Estão todos Mais magro Assim Tem poucas pessoas Gordas Assim Mas você vê que você é gorda Mas não é gorda De saúde É bem Bem triste É complicado Perguntei para um policial Lá atrás Como que é o salário mínimo Aqui na Venezuela Ele falou assim Não O salário mínimo aqui Está pouco Assim Mas em dólar Quanto Ele falou assim Eu ganho Vinte e cinco dólares Eu pensei Acho que eu estou surdo Não escutei direito Vinte e cinco dólares É vinte e cinco Aí eu falei assim Mas é o mínimo Ele falou assim Não Tem pessoas que ganham Dez dólares Tipo americano Mas é muito pouco Ele falou assim É Mas já é alguma coisa É Já é alguma coisa Mas assim Para nós No nosso padrão de vida Do Brasil É muito pouco Assim No Brasil Tem pessoas Que passam Fome também A gente sabe disso Muitas pessoas necessitadas Mas assim A gente vai passando aqui Numa realidade Que dá dó Aí falei com outro policial Depois ali Mas quanto que é o salário Seu isso aqui Mínimo Ele falou assim Eu ganho cem dólares Dólar americano Porque provavelmente Ele é o mais graduado Então ainda assim É pouco Dinheiro Sem dólar Para uma pessoa Mas é uma realidade Que a gente Torce Para que o país Melhore logo Para que tudo Volte ao normal Que as pessoas Possam reativar Essas indústrias Estão tudo parado Esse spread Gigante Que tem abandonado Gente É muito tristeza Mas Vamos torcer Para que tudo Vai dar certo E que volte A normalidade Que eu sou Pelo menos Voltem a comer Encher a barriga Encher o chão Né Porque fome Dói E até que enfim Chegou alguém ali Carol Voltei Encontrei Aquela orquídea roxa Linda Maravilhosa Já registrei Só assistir O canal Flores do Caminho Marilda Beregu E ali o fogo É alto Olha Comendo a vegetação Aqui do parque É isso que a vegetação Está verde Só que venta Bastante Olha Aqui já destruiu Um monte Mais uma puxada No freio estacionário Aqui Na ladeira Maravilhosa Viu uma orquídea Ali Está louco Para 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 Vamos gravar Gente Olha lá embaixo Bem ali no buraco Na parte baixa Olha só O perigo Ainda bem Que tem uma marcação Mas a gente nem vê Imagina Só para viajar A noite Aqui É muito perigoso Não é bom Nem viajar a noite Porque olha o tamanho Do buraco Rapaz O trem é feio Tem que ter cuidado Mas vamos indo Desviando Aqui do buraco Tranquilo e calmo Olha a alegria Da pessoa Rapaz Que sai para filmar A flor Já sai prescando Eita Tem que pula E aqui Muitos pontos Queimados Dá a entender Que alguém Passa E coloca fogo Na beira Aqui da estrada Da rodovia E o fogo Vai até um pedaço E onde pega Uma parte Do capim Marrado Ele acaba Morrendo Só que Como venta muito Aqui na região Ele se esparrama Bastante Tem muitos pontos Tem que ter uma Lagada Moitas Um pouco maiores De mata De árvores Mais altas Olha a orquídea Roxa Eita Que eu estou com o olho Ali atrás Mais pontos De queimada Muita vegetação Queimada Muitos pés De orquídeas Que chega Doer o coração Quando eu olho O pé de orquídea Todo queimado Chega Dá dó E aqui A frente É a entrada Para a comunidade Indígena Eita E o carro Aqui pegou fogo San Juan De Camoíra A comunidade Indígena E lá o longe Se vê A comunidade E aqui Depois de quilômetros Uma pequena floresta Muitos quilômetros Assim De campo aberto E a floresta Na lateral Aqui da rodovia E agora Novamente Garoa E o tempo Nublou Fechou Geral Todo Nublado E aqui A placa De cascata Terruiri A gente Acabou Não indo Para Para outra Cascata Lá Que é famosa Porque Nós vimos A distância Na placa A entrada É aí Ó Nós vimos A distância Na placa E era 41 quilômetros Até a cascata E o Dals Lembrou Que a gente Está com O combustível Só para Chegar Até a fronteira Seriam mais Entre ida e volta 82 quilômetros Até a cascata Aí a gente Acabou Desistindo E aqui Estrutura De restaurante Parece combustível O arroz Mas não tem Ninguém Ali Nas bombas Uma estrutura Gigante Aqui E fogo Aqui na lateral Tem estrutura De camping E olha o rio Isso é desse rio Que é a cascata Bastante área de campo Mas Com a ausência Do turismo Vai tudo Se degradando Lá tem um pessoal Acampado Aqui mais um riozinho São muitos De pequenos Corregos A grande maioria Mas bastante água Por aqui E aqui já se vê Algumas moradias Aqui mais uma comunidade Indígena San Rafael Não consegui ler Todo o nome Olha que tem outro salto Rio Sacaica A 200 metros O salto Vamos fazer a parada Para o café da manhã Tem pouca asa Aqui um espaço Fora da pista E dá para a gente Fazer a parada Para o café da manhã Sem atrapalhar O trânsito Pronto Café da manhã Já no buchinho Agora são 15 para o meio dia Já botei Vé Guerreiro Vai ficar paradinho Aqui E olha os transportistas Aí Aqui é o salto Anavai E nós vamos ali Que dá 200 metros Aqui da entrada Aproveitar E vamos dar uma caminhadinha Ali E vamos lá Ver Esse salto Já que eu tive Mais 3 saltos Para trás Não paramos Então vamos tentar Pelo menos Conhecer Esse aqui A pista Que ainda dava Até para entrar Com o Jogutinho Só que A gente na dúvida Como está muito abandonado Aqui as coisas Aqui na Venezuela Olha Estou empurrecado Mas é muito tempo Que não entra Ninguém Por aqui Tem o pessoal Do Sporting Park Ali Tem o pessoal Demorando Nós estamos Indo caminhando Aqui Lá Bem na frente E até Tem que ver Alguns dos montes Que forma Os montes Roraima Não sei se aquele É ele O principal Ou não Porque Estão bem longe Nossa Que nós vamos passar Bem mais próximo Dele Quando estiver descendo Para Roraima E como tinha falado Antes Ainda bem Que nós não Viemos com o Jogutinho Olha o que está aqui Esse aqui O Jogutinho Se passar Aqui Provavelmente não passa Não Muito fofo A gente vai afundar Até o pé Então assim A gente fala Porque está bem abandonado Aqui As obras Os parques Aqui Está tudo abandonado Na Venezuela Então Se for Entrar com um carro Aqui Tem que ser um carro 4x4 Mas mesmo assim É perigoso Muito fofo A gente está ali Provavelmente vai atuar Então Melhor vir a pé É pertinho Aqui tem um treineiro Que é de moto A pé também Porque ali está muito fofo Até para andar Está ruim Está afundando o pé É a botezeira Olha Fim de linha Para nós aqui Fala que é 200 metros Mas daí andamos Bem mais de 200 metros Aqui o areão Fechou feio Nós viemos pela Atalha aqui E a botei está Lá assim Está a mil metros E aqui lá quase Ixi Vamos voltar Tem rumo de cachoeira Aqui não Já resolvemos voltar Mas aqui tem um treineiro Que abre em Y Olha Agora para cá Deve estar perto A gente estava lá assim Agora estamos voltando Vamos tentar Desse lado aqui Vai que é para cá Bem lá Dá de ver o trilho Que some Não é por aqui não Bora manobrar aqui Os pés Virar para trás Igual com o rupira E vamos voltar E se quiser ver flor Flores do caminho Marilda Berigula Ela está filmando ali Um monte de essas flores Brota até bichinho Brota e até bichinho Brotaia da jabutazeiros O sol aqui Tá quente O vento tá até gostoso Mas quando Tá na praia no vento Rapaz do céu, então é quente Volto aqui, andando Devagarinho, preguiça E agora bem pertinho de casa Olha que imagem bonita E aí, já botei velho guerreiro E vai comida Com o povo venezuelano Gente, agora eu tô entendendo Tem uma placa bem ali, nós viemos de lá pra cá Tem uma placa assim, a 200 metros O salto Aí agora tem outra placa bem aqui Só salto anavai E salto sacaica Então assim, a entrada ali 200 metros Daquela placa Então aqui, 200 metros Beleza Aí teria o guarda-parque ali E a gente foi caminhando Naquela direção Tá vindo a Marilda ali, ó Então nós fomos até lá Mas na verdade, então não são 200 metros aqui Vai ser muito pra dentro Só que como tá abandonada a estrada Aí teria que ter um carro 4x4 Se quisesse aventurar Vou dar uma olhadinha no rio Tô aqui pertinho já mesmo Vamos ver como que tá aqui A temperatura Caramba, água limpíssima Tem lambaria ali, ó Uns peixinhos Ó Água limpinha, rapaz Dá pra ir tomar banho Olha só Eu vi que tem duas moças ali Uma mulher Que veio ali da moradia Vieram lavar louça aqui Agora pouquinho Bacana, hein? E aqui deveria ser o arrastrado antigamente Eu vou ali tentar lavar a mão pelo menos Pra provar que eu coloquei a mão na água, né? Sobre o outro Tá bacana, ó Aqui o pessoal lava roupa, ó Um cheiro e marca de sabão Ó, gelado, hein? Meu amigo Bacana, hein? Ó, refrescada, ó Dá um barrigaço aí Uh Uh Que fumaça É uma roide agotizando aqui, ó Muito gostosa a água Bem fresquinha Tem gente enfiada no meio do mato, ó Vambora Eu tô voltando pra casa aí, é pra tirar a botina Tirar essa calça quente E o organizamento seguir viajinha Rua Sul Rua Roraima Aonde tem pontos de floresta Normalmente tem um rio Ou um corre Vamos ver se aqui tem água Tem água, sim Aqui, rio Anahuayque Olha a beleza do rio Mais um riozão aqui Tem gente lavando roupa Tem bastante água Mas daqui quase não consegui pegar A imagem da água E lá o longe As nuvens estão batendo no mundo Gigante o monte Uma paradinha agora Pra pegar uma imagem melhor da montanha Gigante Faz tempo que a gente tá vendo ela E é Parece uma cadeia Porque logo depois tem outra montanha Bem interessante E a nuvem formando uma faixa lá no alto Uma faixa mais escura Nós não temos certeza se é o monte Roraima Então apareceu até o caminhão na imagem Agora Aqui é a placa de salto caui Esse deve ser perto Porque tem placa de camping Bem ali junto Lá na frente novamente Placa de camping Mais um ponto Pra quem vem com tempo Usufrui o parque E poder visitar Aqui a área de camping Espaços bem grandes Piscina El Tapu Deve ser alguma piscina natural Bem aí Bem aí Bem aí Ora Tem uma piscina natural Ali na rua Uma piscina natural Bem do lado da pista E os caminhoneiros param Um que tava parado lá mais pra trás Tava até com a toalha de banho Aproveitar e tomar o banho E lá embaixo Pra cá dos montes Ali muitos pontos de queimadas Muitos pontos Que tão fumaceando Olha ali embaixo Tem uma comunidade Algumas moradias Igreja E um buraco Esperando ali no bueiro Uroi Uarai Tem artesania Bem-vindos Comunidade indígena Uroi Uarai Tem até ambulatório Mais uma ponte E um buraco Bem na entrada da ponte Mais um rio Com água limpinha E uma pequena floresta No entorno do rio E olha o céu Agora como tá lindo Vocês viram as imagens Pela manhã Quando a gente saiu Tudo fechado E agora Um céu espetacular E nós mais próximos Agora do monte É tão ruim A gente tá sem sinal Da internet Pra poder Identificar os lugares E dar uma pesquisada Também Informações sobre os lugares A gente tá no pico A gente tá no pico Dentro E ali tá no pico E ali tá o outro O outro O outro monto Que é uma montanha Gigantesco É algo gigantesco E é um gigantesco Cama Meru a 200 metros Ali Esse é perto Olha onde cai o sal Bem aí tem área de camping E entra ali Vamos E nós vimos a entrada aqui de terra bem firme E estamos entrando aqui para o salto Esse salto é bem pertinho da pista Bonitas as construções E as construções aparentemente tudo abandonado Tudo fechado Paradinha até que gente Ali pelo jeito é uma pousada Seis quartos tem ali Estrutura gigantesca aqui Muito bem bacana Nós vamos ali olhar o salto Dá a impressão também que está meio Meio abandonado Vamos lá Pronto E a boteta está parada lá na frente E aqui não é o Monte Roraima ainda não O Monte Roraima está mais para frente ainda Tem informação da menina aqui Tem informação turística e vende artesanato também E paga 5 reais Aqui já mudou o dinheiro Ou dólar ou reais Olha já mudou tudo o negócio aqui Daqui para frente em reais Ou dólar Dinheiro brasileiro aqui voltou a valer Ali embaixo água limpíssima E a paisagem é chiquitosa Muito bonita gente Ali de cima tem um mirante Põe na água e a pedra fica colorida É natural É natural Ele fica colorido Ele fica colorido Ele é branco e fica vermelho E aqui do lado está o salto Então vou tentar fazer mais de drone aqui Para ele não precisar ir na venda A gente quer virar Andou o drone Está ventando Que mania do céu Eu vento demais E aqui do lado está o salto E aí E aí Aqui tem uma flor aqui ó Rapaz, mais artesanato aqui também, levamos um encafiado aqui, 5 reais, ó, é o brasileiro valendo aqui, vamos ali no mirante, na volta a gente pega o dinheiro e paga a brotinha ali, é pelo que pode ser, então está tudo certo, vamos dar confiança, olha, aqui ainda está bem organizadinho, o povo está mantendo a coisa organizada, e rapaz, olha quando vai para trás aqui, olha a chiqueza, Eita, muito bonito, olha, que fundo do jeito ali, hein? Eita, muito bom! E aqui tem uma placa que fala que cobra 5 reais por pessoa para descer lá no pé da cachoeira, mas nós vamos pagar os 5 reais até para manter, ajudar o pessoal a manter isso aqui, ó, muito bonito, já! E isso, e 5 reais, não é o bichão, né? Facinho de pagar, cara, é muito bonito, é um incentivo também para preservação para a aldeia indígena aqui. E aí, ali no meio, cheio de árvores, as pedras, olha, cheio aqui todos, hein? Caramba! E aí duas cachoeiras aí juntas, olha, e coisa linda! E aí, pode ser uma bebida ali atrás, está gravando o Flor! Chegou a menina aqui falando que o nome do Salto é Salto Camã, tem 50 metros de queda de água ali, ó! Grande pra caramba! Chique pra caramba! Aqui vive em torno de 300 pessoas, mais ou menos, 37 famílias, e... é isso aí, informou toda a informação bem, entendeu? E aí, olha, já está gravando o Drone, porque, rapaz do céu, tentando subir ele ali, agora dá dó, bichinho, fica assim o bichinho, ó, é muito vento, rapaz, ainda não! Vamos forçar o bichinho não, que tem muito lugar bonito para frente, para a gente fazer as imagens aqui, foi uma pena, porque aqui é muito bonito, ia ser uma imagem muito chique, e o sol está muito claro, ia ser uma imagem muito chique, mas, vamos economizar o Bocó Maurício, né, para a gente usar ele futuramente, beleza? Estamos aí, bora seguir viagem! E ali, ó, mais uma comunidade indígena! Bem original! E ali, ó, mais uma comunidade indígena! E aí, 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 ó, mais uma comunidade indígena!